É isso aí pessoal! Quinta-feira, 26 de maio de 2016, mostrando pra vocês a Bolsa do Café, a Bolsa Oficial do Café, olha só que fantástico que é esse prédio, assim como várias construções aqui do Centro Histórico de Santos, que a gente vai andando aqui e justamente é o passado que a gente vai pisando, né? Tantos séculos de história da cidade de Santos, aqui um movimentado comércio do café por causa do porto, enfim, Santos, você anda pelas ruas do Centro Histórico e tem cenários ao vivo, olha, as pessoas que gostam de vir tirar fotos, as pessoas que vêm fazer produções de cinema, comerciais, aproveitam, né? Todo esse cenário ao vivo que nós temos aqui na cidade de Santos. Olha lá! É isso aí! Mostrando pra vocês um pouquinho, olha, aqui tá tendo alguma coisa aqui, não sei se é alguma gravação de comercial, que é uma coisa muito comum, feita aqui em Santos, ou programas de televisão, que é uma coisa muito corriqueira, aqui na cidade de Santos. Notem aqui, deixa eu tentar passar aqui no meio, né? Então tem toda uma preparação aí pra fazer as gravações, né? E ali, e aqui, eu gosto muito dessa rua aqui, olha, essa aqui é a rua Riachuelo. Você tem uma visão ali dos armazéns, dos antigos armazéns do Porto de Santos. Enfim, é isso aí pessoal, mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, pra você, que vale a pena a pessoa fazer essa caminhada aqui a pé. Vamos dizer assim, não é um lugar perigoso, em termos de segurança, assaltos, mas lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados hoje em dia, né? Eu aqui, tô andando com o celular, tô assim, né? Mas, é um pequeno risco, né? E também a gente não pode ficar muito tempo parado no lugar, porque aí você acaba sendo uma presa fácil. E chegamos aqui, ao Porto de Santos. Uma das... Uma pequena parte que o Porto, ele circunda, vamos dizer assim, toda, uma boa parte da Orla de Santos. Então daqui, ela vai até, se contorna toda a cidade, e vai até a ponta da praia. Então, a gente vai vendo. Essa aqui, por exemplo, essa parte aqui é uma parte do Porto, que está desativada. há um projeto de uma construção de uma marina, de fazer, vamos dizer assim, uma parte turística e tudo mais. E olha só, eu vou mostrar pra vocês, eu tô vendo aqui, vai chegar na nossa frente, o bonde café, que é um bonde, onde é servido um cafezinho, exatamente, para os passageiros. então, olha só, o bonde café, não, não, volta, volta, cachorrinho aqui no trilho, olha lá, esse é o bonde café, é um bonde que veio da Itália, de Turim, ele foi reformado, e foi adaptado e serve um cafezinho para os passageiros. Legal, né? Vocês notem que aqui, olha, deu uma volta na quadra, porque eu estou de volta na bolsa oficial do café, no prédio da bolsa oficial do café. Aqui uma visão que a gente tem da torre, que fica justamente perto do porto de Santos. Olha lá, muito legal, né? E aqui é onde ficava o prédio da Western Telegraph, nesse pedaço aqui onde foi construída a avenida. É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, um pouquinho da história, que a gente vai pisando e vai conhecendo, né? Legal, né? Eu gosto de fazer esses passeios, acho que vale a pena, inclusive, quem gosta de tirar fotos, é um cenário muito legal. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.